Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada E no pouco tem Dendê, no canto que tem axé Merimbao comando o soco, pro mandigueiro batear Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada Recoloca energia, deixa o Gunga te embalar Angoleiro é vadiano, na Benguela tem malícia E no jogo mais ligeiro, o Dendê não vai faltar Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada A roda tem axé, o capoeira faz bailar E o ritmo no Dendê, o cantador não vai parar Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada Eu vou botar Dendê, camarada Eu vou botar Dendê, camarada Vou botar Dendê, vou botar Dendê, camarada E no pouco tem Dendê, no canto que tem axé Merimbao comando o soco, pro mandigueiro batear Vou botar Dendê, vou botar Dendê E aí